Inconformada com a rua onde mora na Folha 8, do Neulina Silva aproveita este canal para desabafar Nós não somos o povo para morar dentro da lama, nessa situação que nós estamos vivendo aqui O ônibus passou aqui, o ônibus passou aqui, bateu aqui, quebrou só a vidraça do ônibus Aí nós se ver numa situação dessa nós vamos achar bom, nós não achamos Eu sei que ele passa todo domingo para lá e para cá Mas passa com vidro do carro fechado para ninguém ver ele Para ninguém ver ele e ver a situação que nós estamos aqui patando Mas está chegando próximo e ainda estão, para eles virem pedir voto para nós A indignação da dona de casa tem explicação Todas as vezes que precisa sair de sua residência Tem que deixar o medo de contrair doenças e o nojo de lado e colocar os pés na lama Esta é a única alternativa que tem para passar pela rua Já que as poças de lama estão por toda parte Manda só a caçamba, vem jogar uma caçambada de barra aqui Aí está nessa situação aqui, o ônibus passa para lá e para cá e joga lama Do lado e do lado das casas alheias aí E não é só a dona Eulina que está insatisfeita com a situação Aqui a indignação dos moradores deixa este homem que também é morador preocupado O povo está dando pressão em cima de mim porque eu fui um cara que fiz campanha para o senhor O senhor João Salama por três meses sem ele me conhecer Só por causa que eu me engracei do candidato, né? E aí hoje o pessoal, todo mundo dando em cima de mim E estão chamando o meu prefeito, eu chamo assim o meu prefeito, o João Salama E estão chamando só o João Solama Aí eu estou me sentindo aqui exprimido aqui no meio da população Que eu convoquei todo mundo para votar nele aqui, quase todo mundo Pessoas que eram doentes dos outros partidos E eu comecei conversando com eles e chamando para o meu lado E passou para o meu lado que a votação da Folha 8 foi maciça quase para ele Então se eu pedir encarecidamente que ele se apresentasse aqui Para me ajudar um pouco e fazer essa rua aqui para nós Passar um asfalto aqui, porque aqui tem hora que passa de seis ônibus Metido um no outro e numa condição dessa daqui Eu queria que ele comparecesse aqui no meio da população Para dizer alguma coisa para o povo Uma resposta para essa população, para que eles acalmassem mais comigo E na tentativa de pressionar o gestor municipal E fazer com que o problema seja solucionado Seu José, juntamente com seus vizinhos Decidiu impedir a passagem de veículos no local E enquanto a situação não é resolvida Os moradores garantem Vão continuar assim, interditando a rua Se ele não vier, nós vamos esperar essa semana Se ele não vier, nós continuamos fazendo mesmo Toca fogo, então ele vem arrumar Então ele vem arrumar Por causa que nós não vamos ficar nessa situação aqui não Aqui mora cristão, minha filha Aqui mora cristão Aqui não é porco que mora dentro dessa lama aqui não